A reportagem é um gênero jornalístico bastante amplo, que caminha entre uma proximidade com a literatura e a objetividade jornalística. Essas se encargam das técnicas de relato e dos processos de investigação no jornalismo. Além de fazer interface com a literatura, esse tipo de reportagem segue os preceitos do novo jornalismo. Esse tipo de reportagem faz interface com a sociologia e as tecnologias da informação. Dentro desse gênero, existem duas experiências que servem de exemplo. A reportagem de ideias e as reportagens do grupo de investigação das prisões, projetos idealizados e realizados por Michel Foucault, junto com jornalistas e intelectuais desenvolvidos para dar voz a fontes silenciadas pela reportagem jornalística. Legenda Adriana Zanotto